Morreu nas últimas horas no Hospital Santa Casa de Maringá o pequeno Nicolas Rodrigues dos Santos, de 9 anos, que estava internado desde o dia 21 com o Covid-19. Nicolas era morador de Astorga e foi trazido inicialmente para o Hospital Universitário de Maringá com sintomas semelhantes a uma inflamação de apêndice. Diante do quadro grave, ele foi transferido à Santa Casa. Um exame PCR mostrou que o menino estava de fato com o Covid-19 e faleceu poucas horas atrás. Uma notícia triste, apenas 9 anos, aqui no estado do Paraná, 37 crianças de até 10 anos faleceram em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia. Isso vem de encontro ao que a gente vem discutindo vários dias aqui nessa bancada em relação à vacinação de crianças. Professor Akito, mais uma criança morre, é uma fatalidade, é algo que poderia ter sido evitado, de repente, com o adiantamento dessa vacinação para a Covid-19 para crianças de 0 a 10? A ciência ainda... 5 a 10, perdão, desculpa, 5 a 10, né? 0 a 10 não tem como. A ciência ainda vai responder isso, né? A ciência e o cientista apropriado. Não palpites que se ouvem por aí. Eu não gosto de pegar um caso, né? Infeliz com este, assim como teve outros de crianças pelo mundo que tomaram a vacina e infelizmente ocorreu o óbito dessas crianças. Então, são questões aí que estão no universo, Vitor, de enfrentamento que nós temos que fazer sem politizar dessa doença desconhecida. Ângelo Rigon. É, eu só queria falar a respeito, eu conversei com o pessoal lá de Astor, o pessoal que atendeu, e realmente eu não me atentei para... Eu estou fazendo o meu blog meio corrido, então, afinal de diante, não sabe bem o que é. Mas é interessante saber que ele faleceu aqui em Maringá. Queiro ou não, isso também tem um peso aqui entre cloroquíneos e negacionistas, né? Podia ser filho deles, né? Podia ser filho de um deputado, quem sabe de um presidente da República, que se nega a vacinar a própria filha. Não tem como se não politizar, porque todo esse processo está politizado desde o começo. E não foi nenhum governador, nenhum prefeito... Não foi nenhum governador, nenhum prefeito que começou essa politização. Foi o presidente da República. Eu não queria estar na perda do pai dessa criança. A criança, perdeu uma criança de 9 anos de idade. Então, não vem... Você pode usar todos os argumentos, se é que existem, né? Argumentos fora da ciência, que não vai convencer, não vai tirar a dor dessa família com quem eu me solidarizo. Que isso sirva de exemplo, ou que no mínimo toque seja... Provoque sensibilidade nas pessoas que não querem vacina em crianças e adolescentes. Justamente o que o mundo inteiro começou a fazer. A gente, de novo, apesar de estar atrasado, parece que não vai aprender nada com o mundo. Professor Itamar. Olha, eu sempre fujo dos chavões, né? Bom, primeiramente é preciso lamentar qualquer morte. Seja de uma criança, seja de um adulto. Ou seja, inclusive, dos pilotos americanos, né? Dos pilotos comerciais americanos. Pega os dados aí, né? Em 2019, teve uma morte. Em 2020, duas mortes. Em 2021, já tivemos 49 pilotos que morreram de acidente cardiovascular, né? Seja AVC, seja infarto. Esses dados também precisam ser contabilizados, né? Por que que essa população teve um crescimento vertiginoso de mortes e sabendo que todos eles foram vacinados, né? Mortes não por Covid, mortes por acidente vascular, seja cerebral, seja cardíaco, né? Então, assim, primeiramente. Outra coisa que eu acho importante a gente tirar é o teste que eu citei ontem, né? Tirar o chavão aí, né? Quem é negacionista? Negacionista é quem nega também. É também negacionista quem nega que aqueles medicamentos usados profilaticamente evita, né? Bom, porque eu estive com pessoas, convivi três dias na casa com duas pessoas com Covid e eu não me contaminei. Fiquei com a pessoa, como dizem os jovenzinhos aí, e ela contaminada e eu não me contaminei. Ou será que tem uma divindade me protegendo, né? Será que é isso? Pode ser também, né? Mas eu fiz o uso daquele remédio que não pode dizer o nome e faço todas as semanas, né? Estou aqui, inclusive, no Vale do Paraíba, mas aqui o nosso comércio não é propriamente aqui, é São Paulo, né? Então, assim, eu estou mais ligado à capital de São Paulo do que à cidade daqui. E São Paulo, todo mundo sabe, o metrô cheio, terminais rodoviários cheios, Vou sempre para São Paulo de ônibus, ônibus cheio e estou aqui sem nenhum problema. O senhor Rigon, quer fazer algum comentário? Eu estava fazendo hoje, devo publicar hoje à noite, uma relação de pessoas que faleceram esse ano, Conhecidas aqui em Maringá, boa parte delas, talvez a maioria, foi de Covid. Então, eu fiquei espantado, eu imaginava, eu sei que eu perdi muita gente conhecida de um tempo para cá, inclusive parentes, Mas eu não imaginava que fosse tanto. Principalmente no início do ano de janeiro a março, que loucura. E aí a coisa veio até essa semana, isso ainda vai continuar por um certo tempo. Mas eu só queria destacar aqui, esse número só reduziu, e basta ser comparado mês a mês, É só pegar o boletim quando a prefeitura divulga, você vai ver que diminuiu por conta da vacinação. Então, se você vacina criança e adolescente, você aumenta esse cordão de imunização. Você vai reduzir ainda mais a possibilidade de alguém pegar ou transmitir a doença. É só por isso que eu acho que a gente devia prosseguir, o país devia continuar sendo o exemplo, Que foi até esse governo assumir nessa área de imunização. E quem é um pouquinho mais velho e tem marquinha no braço, sabe o quanto foi importante para a gente estar vivo.